Fala pessoal, Leandro Gomes aqui, nesse vídeo você vai ver o que é passo a passo para viver a internet como afiliado Isso que você deixa começando agora, são 6 passos fáceis que se você executar, com certeza Você já vai sair desse vídeo aqui sabendo exatamente como viver a internet como afiliado Sabendo exatamente o que fazer com clareza, como você está chegando agora nesse mercado E eu sei que você talvez seja compartilhado no mar de tanta informação que existe hoje na internet Tanta informação para tudo, na estratégia que funciona, que você não sabe o que fazer Eu já passei por essa fase, por isso eu resolvi falar assim, passo a passo mesmo Eu passei a viver na internet como afiliado, sabendo exatamente o que fazer Se você seguir esse passo a passo aqui, com certeza vai importar muito o teu caminho Você vai conseguir ter resultado muito mais rápido E antes da gente começar, se você é novo por aqui, já se inscreve nesse canal Deixe o seu like nesse vídeo E se você gostar, deixe o seu comentário e a sua dúvida também Dessa maneira você vai estar recebendo nossos próximos conteúdos, que é quase todos os dias E que é praticamente um mini curso gratuito de marketing digital Onde você atende a subir tráfego pago, copyright, renda extra através da internet e rendas online E dessa maneira você vai estar retribuindo também com esse conteúdo que foi feito com muito carinho para você Para que a gente consiga crescer ainda mais rápido e para que essa mensagem chegue muito mais rápido Para pessoas que realmente precisam saber disso, assim como você está aqui agora Bom, se você vai chegando agora nesse mercado, o primeiro passo que você precisa fazer É se cadastrar em outras plataformas de afiliação Hoje no Brasil existem várias plataformas de afiliação Onde você pode encontrar produtos lá que você se cadastra gratuitamente Se ferir aquele produto e já pode começar a divulgar, tudo gratuitamente Então existe algumas principais hoje como Hotmart, Tipto, Educe, Bripe, Monetize, PerfectPay Eu particularmente gosto bastante da Hotmart, da Tipto, da PerfectPay e da Monetize Estou deixando o link delas aqui na descrição Lá você pode encontrar os melhores produtos, os mais vendidos no mercado hoje E se cadastrar gratuitamente Dessa maneira você vai lá, tem aquele produto já pronto, você não precisa fazer nada Tudo que você vai se concentrar em divulgar aquele produto Já que a gente falasse de estratégia de venda também Então o primeiro passo é você fazer um cartaz nessas plataformas Para que você possa ter acesso aos produtos que já se vêm no mercado Onde você vai poder se afiliar O segundo passo é definir o seu nicho de atuação Então eu vou te dar uma dica muito importante que eu aprendi com o Eric Rocha Eu posso escolher um nicho perfeito para você, tá? E o que é um nicho de atuação? Um nicho é um grupo de pessoas que tem interesse por determinado assunto Por exemplo, relacionamento, finanças, investimentos, idiomas, marketing digital, culinária Isso é um nicho de atuação Eu vou te dar três dicas para poder escolher o seu nicho de atuação de forma correta E o esforço me ter resultado muito mais rápido Vamos lá, três características importantes Na hora de você escolher o seu nicho de atuação O importante é que você escolha o nicho É que você tenha certa paixão sobre aquilo Sobre aquele assunto, sabe? Você gosta daquilo, o que isso vai fazer com que você tenha muito mais facilidade Na hora de falar sobre aquilo Criar comunicações sobre aquilo Procurar o conteúdo, se for o caso Escrever anúncios, entende? Ter paixão sobre aquele nicho é muito importante A segunda característica que você deve considerar na hora de escolher o seu nicho É ter uma certa habilidade sobre aquele nicho Isso é, já ter alguma experiência prática de trabalho Ou ser um amador naquele nicho Já falar sobre aquele assunto Já gostar daquilo Já interagir naquele meio Ou ser um nicho em que você já tem uma formação acadêmica Ou um curso profissionalizando, por exemplo Isso vai ser muito mais fácil Porque você vai entender a linguagem daquele público As dores, os desejos Vai ser muito mais fácil Na hora de você criar comunicações sobre suas vidas Que vão atrair, que vão competir A terceira característica É você escolher um nicho em que exista demanda de mercado Então, avalia bem Se naquele nicho que você escolheu Já tem outros produtos sendo vendidos Se existem produtos que já vendem bem naquele nicho Se existem muitas pessoas interessadas em produtos E soluções dentro daquele nicho Se não houvesse, a demanda for muito pequena Ou inexistente Talvez não vale a pena você entrar a assistir aula Só porque você gosta Mas só tem muita gente interessada naquilo Porque senão você vai ter muita dificuldade Na hora de encontrar pessoas interessadas naquilo E por isso é muito importante Que esse nicho também tem uma grande demanda de mercado Dessa maneira você vai encontrar facilmente Muitas pessoas que tem interesse Para aquele produto que você divulgar E você vai conseguir vender muito mais rápido Então essas são as três características Que você deve considerar Na hora de escolher o seu nicho de atuação Paixão, habilidade e demanda de mercado E depois de definir o seu nicho de atuação É a hora que você escolher o seu avatar O avatar é a personificação ideal daquela pessoa Daquele grupo de interesse que vai comprar de você Por exemplo, dentro do nicho de culinária Existem as pessoas que tem interesse em fazer Confeitaria, doces e as outras em saudáveis Por exemplo Dentro do nicho, por exemplo, de investimentos Existem as pessoas que tem interesse por criptomoedas As pessoas que tem interesse por ações São nichos diferentes Linguagens, diferentes Dores e desejos Diferentes, mais específicos Entende? Então procura escolher ali dentro do teu nicho Qual é o grupo que você realmente quer falar Sabe? Subinixar um pouco mais Qual é o teu avatar? Ele tem quantos anos? Ele tem interesse pelo quê? Por exemplo Maria, 35 anos Ela é mãe solteira Ela tem interesse por confeitaria Ela já trabalha com renda extra Fazendo o kit feste Ela quer aprender mais Com a confeitaria Para se tornar uma confeiteira profissional E dessa maneira Que ele é um negócio Que ela possa trabalhar de casa Perto do filho Com a família Então isso é muito importante Definir o teu avatar Como é que você consegue definir o teu avatar? Bom Uma forma muito boa De você conseguir Definir melhor o teu avatar É através de pesquisa Que você pode fazer Usando o Google Forms Através do teu Instagram Ou até mesmo Através do teu conhecimento Que você já tem A tua experiência própria Dentro daquele nicho Quanto mais você conhecer O teu avatar As dores Os desejos E as características dele Mais fácil você vai conseguir E depois com o tempo Você vai decidindo mais Impactar aquela pessoa Emocionalmente Para que você possa vender O produto para ela Após definir o seu avatar Dentro desse nicho O próximo passo É você escolher um bom produto Dentro daquele nicho Para que você possa divulgar E aqui eu vou te dar Algumas características Muito importantes Na hora de você Considerar Escolher um produto Para divulgar Isso é muito importante Porque senão Você pode simplesmente Escolher um produto ruim Você vai gastar muita energia Talvez até dinheiro Divulando aquele produto E não vai conseguir ter resultado E aí você acaba Se frustrando Achando que aquilo não funciona Eu não entendo Por que aquele produto Estão vendido na plataforma Mas você não vai conseguir vender Calma Eu vou te dar aqui As características importantes Que você deve considerar Para encontrar o melhor produto Para você Algumas dessas características São bom Primeiro passo Eu consideraria É ser um produto De até 200 reais No máximo Produto barato Porque produtos mais baratos São mais fáceis de vender As pessoas consideram Bem na história de comprar Porque produtos mais caros Produtos mais caros As pessoas consideram Mais na hora de comprar Então talvez Você precise de estratégias Mais avançadas Que agora nesse início Você ainda não domina Então vai ficar mais difícil De você conseguir vender Então um produto De até 200 reais Que paga pelo menos 50% de comissão Você consegue vender Muito mais fácil Até mesmo com o tráfego direto Ou seja Fazendo anúncios Por exemplo Outro pelo Instagram Direto para a página de vendas Dessa maneira Você consegue ter resultado Porque os dois primeiros resultados Até crescer muito em resultado E depois Se você quiser ir para produtos Mais caros Que paguem comissões maiores Você pode ir Mas se você pega um produto De 100, 150 até 200 reais Que paga o domínio 50% de comissão Você vai vender Com muito mais facilidade Com certeza Você vai conseguir Ter resultado muito mais rápido Essa é apenas A primeira característica A segunda característica Que você que olha Essa é aquele produto Que tem pelo menos 30, 35 graus de temperatura Na Hotmart Ou mais de 50 Perfect Points Dentro da Perfect Pay Isso quer dizer Que esse produto Ele se vende bem Todos os dias Já é um produto De qualidade É um produto Que vende bem Abaixo disso Já é um produto Que talvez não venda Todos os dias Talvez não seja Estou seguro De cuidar ele Então eu prefiro De cuidar produtos Acima de 30 35 graus De temperatura Lá dentro Da Hotmart Beleza Então avalia Essa questão Da temperatura Também Outro ponto Muito importante É se olhar A avaliação Daquele produto Lá dentro Da plataforma Geralmente A média É 5 estrelas A nota máxima Se for acima De 4 Eu acho bom Abaixo de 4 Eu já acho Um pouco de escasso Quer dizer Que as pessoas Compram E não gostam Muito do produto Isso pode gerar Conciadamente Que você acabar Perdendo sua comissão Que você já ganhou Então avalia Também Se esse produto Ele tem mais De 4 estrelas De avaliação Ok Isso ajuda demais A você diminuir O teu risco De chargeback E isso é uma outra Caraclética Do ponto Prodúcio Que você pode Divulgar Com uma filhada Que você possa Viver na internet Com uma filhada Beleza Uma outra característica Que você deve Considerar também Na hora Que escolher um produto É se esse produto Ele disponibiliza Materiales Para os afiliados Ou seja Ele disponibiliza Página de vendas Criativo Lixo de localite Informação Tudo isso Tudo isso vai fazer Facilite demais O seu trabalho Você vai pegar Toda a estrutura Do produtor Ou da produtora E apenas vai se concentrar Em tirar tráfego Levar pessoas Até aquela página de vendas Para vender Você não vai precisar Se preocupar Em fazer criativo Copy Nada disso Então divulgar Produções Onde o produtor Disponibiliza material Para os afiliados É muito importante E vai importar Muito o teu caminho Uma outra característica Que você deve considerar Também É a página de vendas Desse produto Avalia ser uma página de vendas Boa Com vários recursos De persuasão Vídeo de vendas Promessa Depoimento Prova Prova Social Benefícios Tudo isso Uma boa página de vendas Para facilitar muito A sua correção Entrar pelo que você vai jogar Qualificado Para aquela página E não vai ser desperdiçado E após definir o seu produto Agora É a hora de você escolher A estratégia de divulgação Essa é uma parte Muito importante Eu vou te falar Que agora Quais são as duas principais Formas de você divulgar Para um afiliado E quais são as principais Estratégias Dentro de cada uma Dessas duas formas Bom Existe a maneira Paga E a maneira gratuita Que a gente chama Tráfego Gordoane E tráfego pago Bom A primeira maneira Que é gerar tráfego pago É você fazer anúncios Anúncios no Facebook Ads No Google Ads No YouTube Ads Instagram Pinterest TikTok Outbrand Enfim E outras plataformas De rede social Onde você pode gerar tráfego Qualificado Pago Direto para a página de vendas E dessa maneira Assim você consegue Ter resultado Muito mais rápido Praticamente Nas suas primeiras horas Ou nos seus primeiros dias Mesmo que você seja iniciante Porque são os anúncios Que vai levar Essas pessoas Interessadas Para aquele produto Direto até a página de vendas Do produtor lá Que já está pronta Validada E dessa maneira Você vai conseguir vender De forma automática E recorrente Lógico que dessa maneira Você vai precisar Investir em conhecimento Para aprender a fazer anúncios Ali Que não é difícil É fácil Eu estou deixando aqui Na descrição Vários links De mais vídeos Do canal Do ensino Como fazer anúncios Do Facebook Ads E do Instagram Ads Que é a mesma coisa Também do treinamento completo Que você vai aprender Tudo sobre o marketing digital Já fiz vários treinamentos E poder indicar Qualquer outro aqui Mas a gente conhece Porque isso é o melhor Treinamento do marketing digital Que existe O mais completo Onde você aprende a vender Com o tráfego pago O tráfego gratuito O tráfego orgânico E que praticamente Você não vai precisar De outro treinamento Após comprar isso Tenho certeza Porque ele é muito completo Eu recomendo demais Para você O treinamento que mudou Minha vida Então estou deixando O link aqui na descrição Então assim Mesmo sendo iniciante Através do tráfego pago Você pode conseguir Ver resultado ali Em horas Eu já fiz campanha De manhã E de tarde Eu já fiz campanha De tarde De tarde De novo Eu já estava vendendo Geralmente Primeira de minhas Porque é muito rápido Mesmo Um anúncio Que vai alcançar Muito mais pessoas Sozinho Do que você Ali no teu orgânico Uma outra maneira É você fazendo Um tráfego orgânico Isso é construindo A audiência Ou já tendo Uma audiência Nas redes sociais Principalmente E dessa maneira Você vai poder divulgar Aquele produto E levar as pessoas Interessadas Direto para a página de vendas E vai conseguir Fazer vendas também Dessa maneira Você não precisa Investir dinheiro Mas você vai precisar Investir tempo Esforço Produzindo conteúdo Ali Para criar uma audiência Qualificada E levar essas pessoas Para a página de vendas O produto Para que você possa vender Então se você está Começando agora Por exemplo E não tem dinheiro Para investir Anúncio Recomendo Que você sim Comece Com o tráfego orgânico O tráfego falo E aí eu vou compartilhar Aqui por exemplo Duas principais estratégias Que você pode utilizar Uma é criando Lá o Instagram Mesmo Produzindo conteúdo Para que você possa Atrair o público Interessado Para aquele produto Através de conteúdos Estratégicos Com técnicas De comunicação Pessoas Iva Levando essas pessoas Direto para a página Do vento Você pode colocar O link na bio Lá E uma outra Moda Você fazer vídeos Reviews No YouTube É onde você fala Faz tempo E mês Sobre aquele produto Que você é afiliado Fala como é que ia por dentro Os benefícios E dessa maneira Quem está interessado Comprar aquele produto Mais que quer tirar dúvidas Saber melhor Sobre ele Digita aqui Geralmente No YouTube Produto Fulano De tal É bom Mesmo Produto XYZ Funciona Mesmo Ela vai lá Encontrar Teu vídeo Falando Sobre aquele produto Você vai Recomendar Com o link Na descrição A pessoa Vai lá Viu Vídeo Gostou Tirou a dúvida A certeza Agora Vai comprar Esses produtos Ela vai lá Pega Do link Faz a compra Dessa maneira Você ganha A tua Confissão Essas são As duas Principais Estratégicas Que você pode Que saúl Que mais Funciona De tráfego Orgânico Pra você Vender Viver Na internet Com afiliada Vendendo Através De tráfego Do pago Ou através De tráfego Gratuito Que é O orgânico Beleza Então uma coisa Que você pode Fazer Também É nesse Primeiro Momento Começar Com tráfego Orgânico Se você Tivesse Grana Para investir Anúncios E assim Começar A ter Suas primeiras Vendas Pegar Esse dinheiro Investir Em tráfego Para que você Possa Multiplicar Os resultados E consolidar Os resultados E se resolve Muito mais rápido Trabalhando Menos Beleza Porque os anúncios Eles vão estar Basicamente Trabalhando Para você Isso realmente Também Incrível Logo Você vai ter Vários pilares Vai ter audiência Comprante Você gratuitamente Se você Precisa Investir Núncio Vai ter Anúncio Logo Você vai ter Vários pilares Revolver Para você Na internet O próximo passo Agora Que é um passo Muito importante Também É você Começar A executar A estratégia Que você Definiu Muita gente Comprar Muitos treinamentos Investe Conhecimento Assiste Muitos vídeos Na internet Conhece Na teoria Várias estratégias Mas não Divulga Nenhuma Não executa Nenhuma estratégia De venda De divulgação Confiada Como é que você Vai vender Esse jeito Resultado Vem de ação Então Para você Ter resultado Você precisa Executar Aquela estratégia De divulgação Que você definiu Para que você Possa ver As pessoas Entrando Na página De venda De produtos Que você Está divulgando Vendendo Gerando Os primeiros Resultados Também No início Não vai ser Os melhores Os primeiros Resultados Não serão Os melhores Mas é só Com o tempo Que você Vai se aprimorando Vai se lapidando Os teus resultados Vão se consolidando Crescendo Cada vez mais Então após Definir Essa estratégia De divulgação A parte Para a execução Que eu tenho certeza Que você vai ter Os resultados Que você Realmente Quer Não vai Vida Noite Para o dia Mas vai Vindo Mais rápido Que possível Dependendo Da sua Dedicação De esforço No seu negócio Digital Se você Gostou Desse Conte Se inscreve Nesse canal Deixe Seu Like Nesse vídeo Deixe Seu Comentário Sua Gúria Porque Dessa maneira Você Vai Estar Recebendo Nossos Conteúdos Diários Que são Gratuitos E é Praticamente Um Minipurso Gratuito Para você De marketing Digital E Vendas Online Onde Você Vai Aprender Como Viver Na internet Como Afiliado E Também Vai Estar Retribuído Com